Fiquei sabendo o que você quer ver em primeira mão as habilidades da manopla de vácuo. Fiquei sabendo o que é depois do break. E a galera da humanidade é na área, aquele que vai te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a manopla imaterial, aquela que vai vir no próximo grande update de New World. E sem enrolação, então já sabe né, deixa aquele like pra ajudar o canal a crescer e vamos ver todas as habilidades da manopla imaterial. Gente, estamos aqui pra te mostrar todas as habilidades da manopla imaterial. Pra começo de conversa, a manopla imaterial, ela escala com inteligência e foco. A escala primária da manopla imaterial é inteligência, ok? Secundária é foco, então faz dela a arma perfeita pra todo mundo que usa o cajado de cura. Antes da gente chegar nas habilidades, você tem que entender que a manopla imaterial não funciona como as outras armas. Atenção ataque básico, ataque leve, o ataque pesado, só que ela não tem uma defesa. Ao invés de você se defender, você vai consumir a sua vida pra ganhar mana. E sim, isso é muito roubado. Ataque leve causa 100% de dano imaterial, ou seja, de vácuo. O ataque pesado causa 125% de dano imaterial e cura a si mesmo em 20% do dano que você causou. E ao segurar bloquear, você converge a sua vida em mana. A taxa de conversão é bem OP, então você nunca vai ficar sem mana e sempre vai ter vida suficiente. Porque quase tudo na manopla imaterial vai gerar vida em retorno. Então vamos começar pela primeira habilidade, Espada do Imaterial. Essa daqui é o chamado Sabre de Luz de New World. Invoca uma lâmina de energia imaterial que converte seus ataques básicos para corpo a corpo. Principalmente um ataque básico pra realizar um golpe rápido que causa 100% de dano. Ou um seguro pra realizar um ataque perfurante que causa 150% de dano de arma. Ambos os ataques infligem desintegração em acertos bem sucedidos e causam 5% de dano da arma por segundo. Reduzindo a absorção de dano em 5% durante 8 segundos. Pode acumular até 3 vezes. Isso dura 15 segundos e custa 20 de mana. Então vamos lá. A partir disso, você praticamente tem uma espada na mão e você pode se defender. Ao contrário da manopla normal, enquanto você tiver com a espada imaterial na mão, você pode se defender sim. Vamos para a segunda skill. A segunda skill é Esquecimento. Invoca uma fenda circular de energia imaterial aos seus pés que causa 30% do dano de arma por segundo. E concede energizado a si e aos aliados. Aumentando o dano em 20% num raio de 5 metros. Dura 6 segundos e custa 30 de mana. Isso daqui é muito bom pra você começar a pancadaria. Porque você ganha energizado. Energizado você vai causar mais dano e você vai aplicar um debuff ativo no oponente. Para a próxima, que é o Grito Petrificante. Solta um grito infuso de energia imaterial, causando 100% do dano da arma e abalando e infligindo enraizado a inimigos 5 metros à sua frente. Desativa o movimento inimigo por 2 segundos e custa 25 de mana. Essa daqui é pra você aí que joga no PVP e cansou de ver alguém tentar fugir de você. O cara tentou fugir? Dá-lhe um grito que tá tudo certo. A passiva final da árvore de aniquilação. Isso daqui faz dessa luva um roubo só, gente. Invocador imaterial. Em acerto bem sucedido de habilidade, recebeu um acúmulo de essência imaterial. Ao chegar em 6 acúmulos, consome todos esses estoques e conjura uma aura de 3 metros que cura você e seus aliados em 30% do dano da arma e causa 30% de dano aos inimigos por perto. A cura aumenta somente com o foco, ou seja, você precisa ter gasto alguns pontinhos de foco. Essa invocação é muito fácil de conseguir em praticamente qualquer combate. Por quê? Tudo o que você fizer com a lâmina imaterial vai acabar gerando um estoque. Poço imaterial também, a mesma coisa funciona. Então toda a skill que você usar perto e todo o dano que você causar aos inimigos praticamente vai acabar gerando um estoque disso. Então é um combinho ali e outro combinho aqui e você já vai conseguir a sua ult e vai se curar 30%. Isso é muito bom, gente. Parece que não, mas é roubadíssimo. Agora vamos para as outras habilidades. E agora a gente vai falar da Árvore de Apodrecimento, que é especializada em buffs e debuffs. Lembrando que se você está curtindo esse conteúdo de New World, se inscreve no canal porque vem muito mais por aí, certo? Vamos aqui para a segunda Árvore de Habilidades da Manopla e Material. Apodrecimento. Orb do Apodrecimento. Dispara um orb implacável que passa pelos inimigos, causa 100% de dano de arma e inflige desintegração, causando 5% de dano de arma por segundo. Pode acumular até 3 vezes. No alcance máximo, ele se transforma em um orb curativo e retorna curando aliados em 20% do dano da arma por segundo. A cura aumenta somente com o foco. Lembrando que, então, se você quiser curar alguém, vai ter que usar foco. Orb do Apodrecimento. Vamos lá. Vai e volta e cura pra caramba isso aqui. Conexão perversa. Dispara um projétil que conecta você a um inimigo, enfraquecendo o inimigo e energizando você em 4% por segundo, no máximo de 20%. A conexão termina seu alvo se afastar por mais de 15 metros, duração de 10 segundos e custa 25 de mana. Ruptura de Essências. Dispara um projétil que causa Ruptura de Essências por 10 segundos, curando qualquer um que causar dano ao alvo em 20% do dano causado. E não aplica DOT, ou seja, não dá dano com o tempo isso. Vislumbre do Imaterial, que é a última passiva dessa árvore. Recebe o Acúmulo de Essência e Material por acerto bem-sucedido da habilidade. Com 4 ou mais acúmulos, o seu próximo ataque pesado e distância bem-sucedido zera instantaneamente todos os tempos de recarga da manopla. Então gente, essas foram as habilidades da manopla imaterial. Enquanto uma prioriza bastante o combate de curta e média distância, a outra é mais pra você ser o suporte máximo do seu grupo. Então se você já era o curandeiro oficial do grupo, agradeça porque agora você tem uma arma secundária que não só pode causar muito dano, como pode também causar altos buffs e debuffs pra que toda a sua party consigam se safar nos conteúdos mais difíceis de New World. Novamente, eu sou o Radomancer, muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que a gente faz live toda segunda, quarta e sexta, lá na twitch.tv barradomancer. E não se esqueça de se inscrever no canal porque vem aí uma build só pra manopla de vácuo, ou melhor, a manopla imaterial. Muitíssimo obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag Beijo Me Liga. Tchau.